Saudável, sábia, com muito amor, para que manifeste a mesma coisa do mundo de Deus no nosso dia a dia. Como disse até o Marcelo, novamente, mas é que o Aurelio se muda. Daqui na hora, que nem no laboratório de química, como a gente fazia aquele ponto de virada, caía a última gota e virava tudo. Vocês todos estudantes de engenharia, como eu, nós tivemos um laboratório de química ministro e tinha que ficar sacudindo ali para pingar a última gota, era o ponto de virada. Então é possível, de repente, citar o seu ponto de virada aqui e agora. Não depende de conhecimentos mais profundos. Eu digo que o ponto de virada, gente, a virada mental nossa não depende de grandes conhecimentos. E nós estamos todos igualmente sujeitos às leis mentais. Igualmente. Todos nós estamos sujeitos. Se nós transgredirmos alguma lei mental, nós vamos ser penalizados por isso. Então é igual a lei da gravidade. Alguém falava, eu não conheço a lei da gravidade, eu nunca estudei. Outro fala, não, eu sei até o valor da aceleração da gravidade. Na minha época era 9,8 por segundo, agora não era qualquer coisa nesse sentido. Mas tinha uma fórmula na aceleração da gravidade. Não interessa que você conheça a gravidade, a lei da gravidade. Mas todos nós estamos igualmente sujeitos à lei da gravidade. Quer dizer, se eu subir aqui e saltar de cabeça no chão, vou rachar a cabeça. Independente de eu conhecer a aceleração da gravidade ou não. Então todos nós estamos nesse mundo sujeitos às mesmas leis. O que nós temos que fazer é praticar uma maneira de tirar partido positivo dessas leis. É só isso. A lei do bem, a lei do perdão, a lei da gratidão, a lei da honestidade, do respeito, do compromisso. Tudo isso, né? Quando a gente fala, e aquele famoso autor, né, que escreveu o monge executivo, né, James Huntley, ele diz que quando Jesus falou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele quis dizer, comportem-se uns com os outros como eu me comportei com vocês. Senhor, perdoe, respeitem-se, sejam honestos, sejam alegres, tenham uma mente tranquila, só vejam as coisas positivas, só vejam o aspecto bom em tudo. Ele conseguiu ver um morto, né, na sua versão viva, quer dizer, que é a maior condição de ver o bem numa situação do amigo dele morto. Então, é essa situação que nós temos que ter. Nós temos que ter, sempre ver, como nós dizemos, o aspecto positivo de todas as pessoas, coisas e fatos. Sempre tem uma lição a aprender, sempre tem uma maneira de ver isso. Então, para que a coisa se manifeste, nós temos que entender que tudo isso é uma manifestação da vida, da sabedoria e do amor de Deus. Uma das regras para obter fortuna é agradecer pelos bens que já possuem. É assim que se adquire o direito aos bens seguintes. É a gratidão. Se nós não agradecermos aquilo que nós temos, nós não temos direito aos novos bens que poderão se manifestar na nossa vida. Então, se eu não agradecer, né, a água, a luz, ao ar, a atmosfera, as roupas, a casa onde você reside, você não vai ter direito a ter uma nova casa, a ter uma nova roupa, você não vai grato àquilo que você tem. A gente ouviu isso, a nossa cultura fala, os pais da gente falavam, ou os pais da gente falam hoje. Agradeça, agradeça ao seu pai, agradeça à sua mãe. Agradeça a todas as pessoas, coisas e fatos. Você está aqui, graças aos seus antepassados, graças ao seu pai e à sua mãe, tenha gratidão nisso. Alguém fala, não me pediu para nascer. Não, você pediu para nascer sim, você está aí porque é uma condição que você escolheu. Então, agradeça, agradeça a tudo. O resultado é extraordinário. Tente fazer isso. Alguém pode falar, não, mas eu tenho dificuldade, porque eu tenho raiva disso, brigo com aquele outro. Você não sabe, vai viver com o meu irmão na minha casa, vê o que é bom. Mas tenta, tenta ver o aspecto positivo. Começa por aí. Começa com a gratidão. Aqui nesse livro também, está dito que, para melhorar as ondas mentais, é primordial manter a harmonia no lar. Especialmente entre o casal. O lar é um belo projeto de Deus, é um laboratório que nós estamos nele para começar a nos aperfeiçoar. E aqueles que fogem disso, fogem daquilo, fogem do lar, ou não querem casar, ou porém, de uma maneira ou de outra, eles vão ser colocados para se aperfeiçoar no lar. Eles vão ter que dar um jeito de se aperfeiçoar. Não adianta fugir disso. O lar é projeto de Deus, a família é projeto de Deus. E é um lugar que nós temos especialmente para nos aperfeiçoar. E aqui, na página 94, nós temos alguns conselhos de como manter o nosso dia a dia. Conselhos práticos de como manter a nossa vida no lar. Para nos harmonizarmos. Porque o objetivo é você estar em harmonia com tudo. Estar em harmonia com todas as pessoas, coisas e fatos. Estar em harmonia com o universo. Esse é o objetivo. Mas você vai treinar no lar. Então, primeira regrinha. Utilizar entre os familiares somente palavras boas e utilistas. O primeiro jeito de você treinar é isso. Não fale sobre coisas que desanimam as pessoas. O desânimo diminui o metabolismo interno do organismo, propicia doenças do nervo, problemas cardiovasculares, perturba, espões, gastos intestinais, por aí. Normalmente, as ideias que surgem em meio ao estado de desânimo não são boas. As ideias que surgem no meio ao estado de desânimo. Você está lá, reunião em família, um começa a criticar o outro, um começa a falar que você não está no emprego certo, ou você está desempregado, ou que a coisa não é por aí. Não, vocês vão ver como é que eu vou fazer. Eu vou mostrar para vocês a partir de amanhã. Aí você já resolve dar uma caminhada, já com raiva, desafiado, com a mente em desarmonia. Aí já tem um vírus. Um vírus que vai corromper todo o seu projeto. Todo o projeto feito no estado de desânimo, de briga, isso aí está totalmente corrompido desde o início. Qualquer projeto de vida já está corrompido. Então, principalmente em casa, é isso. Utilize entre os familiares somente palavras boas e otimistas. Outro conselho. No lar, não faça sermões com espírito crítico. Por mais que se tenha razão, diz Massacar, nunca, na história da humanidade, o marido, a esposa ou os filhos melhoraram sua conduta ao ouvir um sermão com espírito crítico. Somente palavras otimistas de elogio transmitem alegria e ânimo aos familiares. E somente com o estado mental animal é possível praticar ações boas e corretas. Então, o nosso laboratório, o nosso bar, a nossa casa, é para treinar isso. Não fazer sermões com espírito crítico. E também, uma outra regrinha, não reage imediatamente aos gritos quando se defrontar com um opinião contrário. Principalmente, tá, pai, filho, ali, conversando, a família conversando, o filho fala alguma coisa, o pai, o quê?